A FIFA confirmou hoje as seis sedes da Copa das Confederações de 2013 aqui no Brasil. São elas Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Os preços dos ingressos vão variar de R$ 28,50 a R$ 418. A competição será entre 15 e 30 de junho. Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a confirmação das sedes indica o alto grau de cooperação entre as três esferas do governo, a FIFA e o comitê organizador local. De acordo com o ministro, o povo brasileiro está orgulhoso de receber esse grande evento esportivo no ano que vem e a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Nós temos segurança de que as obras dos estádios e as obras essenciais de mobilidade no entorno dos estádios serão entregues para a Copa das Confederações. O maior interessado no êxito desse empreendimento é o Brasil. Essa é a nossa Copa do Mundo, que buscará, com todo o seu empenho, fazer dele um acontecimento exemplar em organização, em acolhimento, em recepção, para que o espírito da Copa, da esperança, do humanismo, da solidariedade, da integração entre os povos e as nações, da negação do racismo, da valorização da diversidade cultural, para que tudo isso se resuma num grande evento.